Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o canal, vamos dar continuidade nesse exercício aqui, já é o terceiro vídeo, que a gente calculou as reações dos apoios, calculou a força nos elementos e agora a gente vai tentar calcular a tensão normal em cada barra aqui. Então, antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e vamos ao nosso vídeo. Então, o exercício, como já falei anteriormente, é calcular a tensão normal em cada membro da treliça abaixo, verifique se o material polipropileno conseguirá suportar as cargas, sendo as barras etangulares de 80 por 20 milímetros. Então, essa treliça aqui é de um material mais específico, geralmente resistente a ácido corrosão e quer saber se pelas cargas que a gente tem aqui, com essa tensão aqui, o material de polipropileno irá suportar. Então, está aqui o conteúdo do vídeo, esse QR Code que é o vídeo que a gente calculou as reações de apoios, esse outro QR Code é a força nos elementos. Se você tiver dúvida e não quiser partir daqui, tem os vídeos aí para você consultar. Mas, se conseguir partir daqui, calcular as reações de apoios e a força, muito bom também. Então, vamos lá. A gente já calculou as forças dos elementos, vou só trazer para cá, né? Lembrando que a força do elemento BE a gente ficou de lição de casa. Então, vou deixar para vocês também como lição de casa e depois encontrar a tensão nesse membro. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai utilizar o método das seções. Então, a gente vai pegar a primeira barra que a gente deseja calcular, vamos fazer uma seção nela, né? Soltar ela do pino aqui também. A força que a gente encontrou é a força que está atuando ao longo da barra. Então, a gente vai fazer uma seção, vai ter a força interna, né? Que é o esforço interno da nossa barra. Aqui está o material, se a gente pegar no livro, em algum livro que tem tabela, né? O limite de esforamento que eu encontrei foi de 31 MPa. Então, tem aqui também a seção da nossa barra. Com isso, a gente consegue calcular a tensão que essa força está provocando. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui agora? Para a gente calcular a tensão na barra, que seria o nosso segundo passo, vamos aplicar no somatório de forças em x. Vou fazer só nessa barra aqui o somatório, porque se a gente avaliar esse elemento, ele sendo uma seção constante, a força que a gente encontrou aqui, ela sempre vai ser igual a essa. Mas, com o intuito da gente fazer um cálculo bem completo, vamos fazer, né? Aí você consulte com o seu professor se ele acha necessário fazer ou não. Tem professor que goste, porque aí a resolução fica mais completa. Então, vamos lá. A nossa primeira barra aqui, a FAE, que é o esforço interno da barra, é igual ao menos FAE, que é o esforço externo provocado dentro. Então, está aqui a fórmula da tensão, né? Se a gente encontrar a força e tiver a área, a gente encontra a tensão. No nosso caso aqui, a gente tem a força que está atuando internamente no elemento AE e temos a área. Então, fica fácil da gente encontrar a tensão. Vamos lá. Então, a tensão da barra AE, que é a tensão normal, é igual à nossa força, que está em quilonewton. Então, vamos manter 10A3 e vamos transferir as nossas medidas para metro. Então, a gente vai ter que newton por metro, a gente encontra PA. Daí, basta a gente calcular a área e dividir a força por E. Agora, temos a tensão aqui, ó, da barra AE de 11,72 vezes 10A6. O quê? PA. Então, 10A6 a gente chama de mega PA. Vamos da sequência agora, a nossa barra AB. Então, é a mesma coisa. A gente pega o nosso elemento, coloca o esforço externo, né? Que é a AB, ela é de compressão, né? Se eu puser a força para cá e deixar o sinal, está ok. Se eu mudar o sinal aqui para positivo, eu tenho que pôr o vetor entrando. E o esforço que a gente está preocupado, que é o interno, está causando a tensão no nosso elemento. Então, se a gente fizer o somatório aqui, ó, vai encontrar que a FAB é igual à nossa FAB, que o esforço externo é igual ao esforço interno. Então, eu não vou calcular, mas você, dependendo do seu professor, eu converso com ele e calculo. Então, a nossa tensão na barra AB é igual ao nosso esforço interno, né? Que o sinal aqui falaria para a gente, para preocupar apenas com a tensão de compressão e de tração, porém, o nosso material, ele possui a mesma capacidade. Tanto para tração, tanto para compressão. Como a gente não vai desenhar os diagramas, então, vamos trabalhar com positivo. Mas essa tensão aqui nesse elemento seria de compressão. Então, segue o mesmo cálculo, ó, pegar a nossa força, dividir pela área. A área dos elementos são todos iguais, então, a gente só vai mudar na nossa forma o valor da força. Vejam só, então, a nossa tensão na barra AB é de 7.03 vezes 10A6. E vejam só, né? Como a nossa força na barra BC é igual à força na barra AB, a tensão no nosso elemento BC também é igual à tensão no elemento AB. Então, nós já vamos deixar esse cálculo aqui pronto, ó. Que é 7.03 MPa. O nosso DCL também, se a gente fosse fazer, ficaria igual. Então, a gente vai aproveitar tudo aqui para as duas barras, ó. Já matamos essa. Vamos dar continuidade aqui, então. Agora, nós vamos para o elemento EDI. Então, vamos lá, né? Para o DCL também. Será a seção do elemento. A força externa é 37,5 quilo newton de tração. O esforço interno é o que a gente quer saber. Como se trata de um elemento homogêneo, né? Ele não varia, não tem duas seções. Então, não vamos fazer esse cálculo aqui, não. Mas, você aí, na sua resolução, faz só para comprovar aqui para você, ó. Que a força ED é igual ao esforço ED externo. Ou seja, a força interna é igual ao esforço externo. Se fosse duas seções, aí variaria, né? Seria metade, mas não é o caso. Então, é o mesmo processo, né? A tensão é a força sobre ar. A gente sabe que o esforço interno é igual a 37,5 vezes 10A3. Lembrando que o 10A3 é para a gente trabalhar com newton. Newton por metro da PA. Então, a nossa tensão é igual a 23,44 vezes 10A6PA. Que é igual a 23,44 MPa. Então, vamos lá, para o ponto mais interessante aqui, ó. A gente tem esse material, que é o polipropileno. Ele tem 31 MPa de força, tração e compressão. Até o momento, a gente calculou todas as tensões e nenhuma ultrapassou. Então, até esses elementos aqui, ó. Todos... o material irá suportar. Então, agora, vamos para o último elemento, que é o elemento EC. Então, a mesma coisa, né? A força aqui é de compressão, mas é a maior força que a gente tem, né? Então, vamos ver o que vai ser o resultado. Então, vamos aplicar a fórmula da tensão, né? A força que a gente tem, que está em quilonewton vezes 10A3, sobre a área que é a mesma. Então, resolvendo essa conta, chegamos ao valor da tensão normal nessa barra. Vejam só, como a força é maior, a maior tensão, né? E mesmo assim, a tensão maior que a gente encontrou foi de 27,34. O que diz para nós que o nosso elemento de polipropileno está de acordo. Ele é... ele com certeza irá suportar a carga. Então, é isso, pessoal. Ficou faltando a gente calcular a força nesse elemento do meio aqui, né? Mas vou deixar de dever de casa. E aqui, dando uma expectativa do que será o nosso próximo vídeo, né? Calcular as tensões, esse desenhamento nos nossos pinos, e ver se nossos pinos irão suportar a nossa carga. Daí, a gente cada vez mais está fazendo o nosso projeto. Se você quiser aprender a desenhar essa treliça, também deixe nos comentários aí. Se tiver muita gente querendo aprender, a gente faz um vídeo mostrando como desenha. Então é isso, pessoal. Deixe seu like aí. Compartilhe o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas nossas páginas aí. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.